Salve rapaziada, bem vindo a mais um videozão Hoje, primeira partida daquele motorzão que a gente está montando desde o ano passado Na CB300, pistão 94, 65 de curso, biela de phaser 250 Bielinha as pernas, forjada E vamos ver o que vai dar esse motorzão Então estamos aqui já com a moto na rampa Estamos fazendo alguns ajustes aqui, algumas adaptação Colocando escapamento, já para dar aquela primeira partida E aí, Negobala? Tá fazendo mais uma peça para adaptamento aqui ou não? Mais ou menos Mais ou menos? E aí, como está o projeto aqui? Está saindo, está para sair, o que falta? Tudo Tudo? Não é nada Falta pouco, falta pouco Hoje nós dá uma primeira partida nela então? Dá para ligar, dá para ligar Aí rapaziada, ó Motorzão, tampinha cromada Você está doido, a moto é bonita, hein mano? Aquele tanque personalizado Olha a tampa desse tanque aqui, rapaziada Que louco, ó E esse botão aqui digital, ó Então você veio aqui, colocou o dedo aqui, ó Ligou a moto Aí você pode estar dando a partida normal Tá? Olha aí que louco, ó Lembrando Que só liga quem tem o cadastramento da digital, tá? Então vem aqui, ó Ó Desligou Certo? Ligou Só quem está com a digital cadastrada Quem não tem a digital cadastrada Chega aqui e ela fica vermelha Sem chance Não liga a moto de jeito nenhum É só o dono e o preparador que tem a digital cadastrada aqui, neguinho? É isso aí Aí, rapaziada Agora o neguinho vai terminar de passar a sonda ainda nela Vai terminar de fazer algumas, algumas ligações aqui Acabou de colocar o TBI aqui, ó TBIzão 42mm, tá? Ó, estamos dando a borboleta, uma do baguela Águela Liga o freio pra vocês de água, ela aqui, ó Ó Cê tá louco Duas válvulas? Duas válvulas de uma lá, duas do outro Misericórdia Aí, ó Mais ou menos isso Então tá aqui, neguinho vai colocar o óleo Fazer os ajustes que faltam E a gente já vem pra primeira partida Ô, neguinho, isso aqui Tá com a central original Será que vai ligar com a central original? Bonitinho? Acho que liga, né? Não pega, colocou um bico nervoso aí Tá com o bico nervoso? Ninguém já adaptou um bico aqui, rapaziada É um bicão abrido E vamos já dar uma partidinha nela já Pra ver o que vai acontecer, beleza? É, rapaziada Neguinho já ligou a bomba Ligou tudo Disse que tá pronto agora pra funcionar, neguinho? Márcio, vamos tentar ligar É, esse primeiro passo Será que vai ligar? A central original Temos aí Quase 500 cilindradas Central original Não, 400 cilindradas dá, né? Central original Vai Liga o trem pra nós ver Primeira partida, né, rapaziada? Alô Cadastro digital, hein? Opa, ligou Bicho, tá na partida, parece Até mostra, hein? Caraca Cozinhando Tá dando uma partida Ligou, na partida, mas ligou Não vai ligar não? Ih, tá com o bico maior já, né? Tá Caraca Tô tendo falta, parece Tô tendo falta? Parece que eu tendo falta Vão regular as trem Ó, nós não tem central aqui programável Central Atom E agora? Qual que é o plano? Ah, agora é Remap Race, filho É, mas nós faz isso agora? Claro que faz Ah, pai do céu Então é isso aí, neguinho Certo na mão do crepe? Não colocou pra galera ainda que nós temos que fazer Remap? Então, agora a gente tá fazendo Remap, galera A galera do YouTube tá sabendo agora Então é marcha Então quem tiver CB300, 160 Todas as motos aí, linha de CB1000 pra baixo Pode trazer que nós faz As baixas senhoradas tem que ser queirinho Se for queirinho a gente faz Remap E se for densa a gente troca por queirinho E a gente tem a centralzinha já pra colocar pro cliente É isso aí Então bora, vamos mostrar fazendo esse Remap Que nós já voltamos pra funcionar com o Remap Vamos ver se esse negócio funciona mesmo, rapaziada Então estamos aqui, ó Na sala do Remap Então o que que nós precisa? De um PC Então estamos aqui com um notebook Estamos aqui com o programador também, ó A gente tá usando o programador do nosso parceiro Breno Breno Motor Race Fortaleceu nós aí com o programador Olha lá, o Crebão já vai plugar ali o trem E já mostra pra vocês Então vai, Crebão Qual que é o primeiro passo aí? Então aqui depois que a gente abre o XDF Abre o propriamente dito mapa da moto A gente tem as tabelas aqui Esse aqui é um módulo gasolina, não é flex Então ele tem menos mapas aqui É, lembrando que aquela moto ali Ela não é flex, ela é gasolina Ela é uma CB300 antiga, né? E aí nós vamos mandar com ela no álcool, né? Mandar no álcool Então a gente já inseriu mais combustível na tabela aqui Você observa que essa parte em vermelho É onde tem mais combustível em todo o mapa Ah, entendi Então aí a gente tem aqui Nesse aqui no caso tem um mapa por mapa E outro mapa por TPS versus RPM, né? Então a gente vai lá, faz a alteração aqui Nesse caso aqui eu já fiz a alteração Depois a gente vai fazer a gravação Tá vendo? Certo E aqui tem os mapas de ignição Por enquanto ela passou a combustível, né? Para fazer a moto ligar ali, para a lenta Para ver aqui Depois quando nós for andar mesmo para regular Dá para onde o Toyama Leva o notebook E lá dá para ficar o dia inteiro brincando Aí a gente faz pela porta OBD lá mesmo, né? Da própria moto lá, diagnóstico Via diagnóstico, né? Aqui quando a gente está na bancada A gente consegue instalar aqui Faz a pinagem E usa a fonte como alimentação Com o módulo Certo Então o Clebão vai fazer os trampos ali E nós já volto mostrando gravando aqui o trem Marcha Aí rapaziada O Clebão já colocou aqui a central Tá em programação Tá gravando Isso E já Será que já vai conseguir dar uma acelerada? Vai ligar para a lenta? Será já? Vai ficar mais legal Agora Que nem Primeiro passo é aquela parte lá Que a gente faz primeiro a tunagem no mapa E tal E agora é o passo que a gente está Jogando o mapa do computador para a central Então para fazer o mapa não precisa a central Não Só para gravar mesmo Para gravar Aí eu tenho que ou estar na moto E gravar via aqui a diagnóstico Ou estar aqui na bancada, né? Com a fonte, 12 volts E com o programador Então é isso aí rapaziada, ó Central está sendo gravada A gente já vai voltar para a moto E vamos dar a partilha para ver como que ficou Isso aí Aí galera Negubala vai colocar a central aí E vamos ver, ó É mais fácil Vamos ver Opa Já pegou mais fácil agora É mais fácil? É mais fácil? É mais fácil? É, já deu uma melhorada já, né? Mas tem um pouquinho de falta ainda, será? Só Mangóia, porque a central é gasolina, né, mano? É gasolina essa daí, então ela é mais limitada um pouco, né? De combustível, o mapa. Certo é para uma central Frex. Vai estar filé, rapaziada, ó. Falta colocar sonda ainda, falta prender o escape bonitinho. Ah, falta fazer tudo, colocar os freios. Falta fazer tudo, a moto está sem manete, sem nada, mano, ó. Está sem freio. É, primeiro a gente focar no motor aqui, ver se está bom, né? Depois que o motor estiver bom, aí dejeita a moto, né? Você deu uma bazuca? Então é isso aí, vamos fazer mais um ajuste no mapa aqui, a gente já volta para dar uma acelerada com ela mais lisa, mais limpinha aí. Freixou? É nóis. O que você vai fazer com essa ponteira aí? Guardar no bolso. Cabe no bolso? Não dá nada. Fez de novo... Fez não, colocou mais um pouquinho de combustível? Mais um bloquinho. Mais um golinho, nego bala? Só que limpa a garganta profunda. Vamos ver, né? Treba para fazer o teste. Faz o teste. Está com corte, mas eu acho que é bom testar primeiro. Então tem que testar por dentro. Como que testa? Acelerando aos poucos. Meu Deus do céu. O motor nem esquentou direito, coitado. Meu Deus. Oh, antigamente os motores não saíam nem da rampa, já se patifavam. Já se patifei vários em cima da rampa. Acabou de nascer, ela já quer fazer o limitador acionar, velho. Pô, já se patifei vários em cima da rampa. Você lembra aí quando eu montava pistão ganhando o 7x7? E o 7x7? Meu Deus do céu. Pô, maior trabalho, uns dois e meio para fazer. Gastava uns dois mil reais na época. Mano, era 30 segundos de felicidade. Mas também não tinha informação. Ah, não tinha nada. Eu nem sabia de mola, nada, fi. Até por isso que hoje você faz bastante vídeo mostrando para a galera. Não, porque o tibogará é difícil, hein, mano. Nem tinha informação. Não, não tinha nada. É uma peleira e... Lá, blá. Lá, blá. Lá, blá, blá. O 7x8? Foi. Foi 7x7? 7x8? Não, a vez daquela opção do Clebão. Moeu. Foi do Clebão, mano. É um 7x7, tava lá no Rubinho. Que nasceu. Virou meia meia. Quebrou a camisa, mano, na rampa. Você lembra? Foi esse daí, mano. Eu pensei que era um kit do Clebão que tava lá. Eu acho que foi 400 reais. Eu lembro até hoje esse daí, mano. Isso, mano, há uns 5 anos atrás, mano. Vira meia meia. O Vira meia meia mesmo do final do CLI, hein. Mas montou, o banco foi. Nossa, olha o giro, neguinho. Já se patifou, já. Leão, mano. Pistão. Então vai. Ligue aí pra nós ver se não é murcho esse. Esse neguinho quer me arrastar. Tá ao vivo, hein, mano. Tá cadastrado a digital, hein? Você viu? Você viu que tá cadastrado, hein. Cadê o forte? Esse neguinho tá sem corte? Sim, sim, sim. É isso. Não, agora não. O que tá indo lá? Ele tá cortado, hein. É, então. Mas fica, ó. Vai escutado. Ah, ele tá cortando, não? Hã? Ele tá cortando, não? Não, não tá de muito. Acho que o corte tá no pau. Tem que abaixar um pouquinho. Tá perigoso. Tá bom. Brinha. Tá perigoso, né, bom? Ah, não. Vou ter que abaixar um pouquinho que o neguinho vai empolgar. Ele gosta. Mano, o baú tá passando. Rapaz, neguinho, o baú aí. Passou dos 10, meu bom? Passou, passou. É, também não abusei demais, né, mano? Então tá alguma coisa errada, não tá certo, neguinho. Não sei. Tá meio perigoso? Ah, tá. Tá do jeito que não é projetor, né? É, pra acelerar a parada assim, é... É, não. Vamos mudar. Ó, mas aí o bagulho tá... Por ser um pistão maior, tem um pouco mais de curso, ela tá bem parecida com a sua twister, o giro. Tá, mano. Tá gritando igualzinho, mano. Só que, tipo assim, se você for ver aqui, tem bem mais cilindrada, bem mais pistão, né, mano? E o bagulho tá mais ou menos igual, mano. Tem 10 milímetros, quase de pistão a mais. Nossa, tem um pelo de curso a mais. Os cunais montavam antigamente, também que eu já montei todos os girados, mano. Tem que girar isso. Né? Então é isso aí, rapaziada, centralzinha original, tá? Remapeada. Deu certo o remato, agora é andar na rua, mano. Mas pra andar, precisa ainda, mano, nem transmissão tem, ó. Ó, não tem transmissão, não tem corrente, não tem pião, não tem nada, mano. Vai mais uns. Ah, vai mais uma semaninha aqui nela, hein? Pra terminar, né? O que vai faltar aí é a parte da transmissão e os freios, mano. Já era, pô, as manguenas, tá tudo desmontado os freios, ó. Colocar os freios aí. Ah, pra quem freia é merda, você tá ligado, né? Não, não tem freio não. E aí, e arrumou o bico aqui, teve um cara que pegou, o cara falou assim, mano, tira só a tampinha aqui pra mim, ó, do bico. Você tá falando do Tiagão, não? Pra me calibrar, ó, só a tampinha, ele foi lá e desrosqueou o bico, mano. Vai ter que arrancar o pneu pra pôr o bico de novo, mano, né? É doido. Tem cara que o povo fica sozinho. Tá com fogo, ó. Desmonta a moto inteira. Ó, teve uma vez uma, não lembro na onde, ele falou assim, ó, arranca as tampas, arranca as tampas da moto pra mim, era pra arrancar as tampas laterais, tá ligado? Porque arrancou as tampas dos motores, mano. É verdade, mano. Tem uma lá as tampas desmontadas do motor, esgotou o óleo e tudo, é pra arrancar as tampas laterais. Então, isso aí, chega de conversa, primeira partida concluída, o motor tá filé. Tá filé. Testado e aprovado. Então, é isso aí, próximo vídeo, rolê na rua. É nóis, até o próximo vídeo, tchau. 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 Tchau.